Música As influências são estúdios e MC5, as músicas tem a ver com esse negócio aí de nunca se esconder e são umas pessoas meio originais. A gente acabou se encontrando por causa delas, porque era um gosto comum na época e porque a gente queria tentar fazer um rock aqui no Brasil, principalmente de um jeito que não estava sendo feito. Não é unicamente uma questão de querer ser diferente, a gente estava tentando fazer algo que a gente acreditasse que agradasse a gente mesmo. E agora está começando a aparecer gente realmente tocando um rock'n'roll honesto e sua atitude de rock, que não é exatamente ser um GoPro, que é você fazer um som honesto que você acredite, não necessariamente é a guitarra distorcida. Depende de cada banda acreditar no seu trabalho e continuar. A gente está há dez anos e por isso que a gente continua, porque a gente gosta. A mídia teve um pouco de resistência com a gente pra gente cantar em inglês, assim, muito tempo. A gente canta em português também, mas aí tem outras dificuldades. Acho que o rock não é uma barreira, acho que tem muita gente que quer ouvir rock no Brasil. Então existe um mercado grande. É uma coisa legal que mostra essas bandas que estão fazendo um trabalho legal, assim, várias bandas independentes que não estão no mainstream, mas... Não tem muita gente que patrocina essa... essa cena. Qual o conceito de uma banda independente, cara? Uma banda que faz o que quer, toca o que quer, e não precisa das grandes gravadoras pra encher o saco, cara. Então esse é o conceito de uma banda independente. Tem que aproveitar e tomar o espaço. O espaço é seu, é só aproveitar e tomar. Está aberto. Tchau, tchau.